Tô chegando, peraí Estamos em um ponto não seguro, mas por enquanto é tranquilo Tá Só 10cm pra não levar mísseis que eu vou chegar Ah, essa meca parou de vez né Parece que tá atrás de prédios Ok, beleza, tô chegando Mandei uma artilharia lá pra espantar eles um pouco Ok, voltei Tô conectando... Tô de boa Tela preta Vamo, 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 vamo Ok, cheguei Go Inscreva-se 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 Não, não Vamo, vamo, vamo Outro objetivo, encontre-se Eu acho que é um combi Juliette Estão campeando Juliette Cuidado da artilharia, cuidado Quedas não avança muito... não cara Peraí, aguarda a gente Ah, daquilaria New target acquired New target acquired Tem um avalor New target acquired Artillery strike online Galera, eu posso tanquear se vocês querem avançar lá do esquerdo Da 1 a 0 Eu vou avançando, venham comigo Vamo lá, to segurando ele To tanqueando Ah, sai da frente mano Quanto eu posso Partilharia chegando ai Atrás Atrás Voltando meia volta então Vocês querem matar eles? Vamo matar eles Vamo, meia volta, delta 4 Mas tem que matar rápido, senão eles vão cercar a gente Vamo em cima, vamo em cima Pernas direita do daire Eu to indo em cima Tinha uma sortilharia quando eu tava aqui era muito foda né? Eu prego o bravo Entendi, acho que eu me sinto tão só Oh Hahahaha New target acquired É, se eu vou puxar, 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 puxar Eu to puxando de um lado Não vai citar do outro Só eu to perdido Eu to aqui Gente a 0 Tá funcionando Vou morrer caiu hahaha tanquei pra caralho nesse ultimo 32% agora kit fox na ilha d3 ta sem arma boa galera a gente cagou mas foi boa eu passei o jogo inteiro sem a armadura no sempre e ministro culpa de quem? de um site como sempre o cara deve ser um babaquim pois é to na área galera e ai cara e ai cara tem um hamster ó desconectei voltei matei 3 e fiz 800 danos hahaha finalmente pegou a sua rodinha hein Guedes sim cara mola pegar a sua rodinha hein ele tava de olho na rodinha dos outros ai hahaha 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 jane x5 x4